Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Furze Horizon 3 E continuando aqui né pessoal com a nossa série de testes de velocidade, top speed né Aí que a gente testa a velocidade dos veículos E pessoal, continuando né, testando as Ferraris aí né Eu vou testar agora a Ferrari 488 GTB tá Olha o design dessa Ferrari aqui ó Bonita né essa Ferrari Que isso, olha só Design desse carro Bom, seguinte, eu fiz um setup aqui pra gente testar a velocidade tá Não é o setup, eu não fiz o setup dessa daqui Mas pra corrida, por exemplo, circuito né Eu fiz pra testar a velocidade máxima desse carro Então vamos ver quanto que vai chegar essa Ferrari aqui hein A outra Ferrari chegou mais ou menos o que? 417 por aí né Então vamos lá, vamos testar aqui Vamos ver quanto que ela vai chegar Andando tranquilamente até ali ó Vamos só na paz né Até chegar no início da reta ali só Aquecendo aqui por enquanto Vambora né Esses carros são bons pessoal Porém Os veículos Ferrari aqui no jogo Eles são complicados né De você fazer setup Você tem que saber acertar Porque não tem muitas opções de motor né São só algumas E aí Outras coisas você fica um pouco mais restrito né Mas é isso aí, olha só 350 já na quinta marcha aqui hein Vambora Lembrando que eu vou em terceira pessoa E volto Tá aí em primeira pessoa Pra gente ver o veículo por dentro né Ó 380 tranquilo aqui hein Agora sim Vamos ver qual que é o máximo que esse carro vai chegar aqui hein Ó 400 já será? Aê Chegou a 400 Beleza 405 407 409 410 É Chegou em 410 hein Vamos ver nessa descida aqui 411 412 413 Olha lá O carro tá indo Tá desenvolvido Desenvolveu legal Bom Esse foi o máximo hein Já deixa eu parar aqui né Tem um retorninho aqui Bom Esse foi o máximo que o carro conseguiu chegar né Ih Passei demais Agora vamos voltar aqui em primeira pessoa Vamos ver o veículo por dentro Olha só o design desse carro hein Bonito hein Mas vamos embora Vamos testar Esse veículo aqui tá 4x4 hein É Então é Às vezes quando a gente for testar a Ferrari Ela pode ter tração traseira né Ou pode ser 4x4 Vamos embora Será que a gente vai conseguir chegar lá nos 413 né Que foi o máximo que essa Ferrari conseguiu chegar Vamos ver Vamos ver o carro tá indo hein Ó 380 380 385 390 Tá indo O carro tá indo O barulho Ó o ronco do motor do carro É É no bom Tem que ignorar só esse GPS aqui né Ó 400 o carro chegou tranquilo Na curva aqui ó Toma cuidado 200 metros Corva direita É Já estamos chegando bem aqui no final já hein Corva fechada direita É Deixa eu reduzir já Bom Tá aí pessoal O máximo que essa Ferrari conseguiu chegar indo né Foi 413 Na volta a gente não conseguiu atingir esse limite né Mas tá aí Uma Ferrari muito bonita né Tá aí feito aí o teste né Se vocês quiserem prepará-la né Pra classe S2 Classe S1 Enfim Aí só depende Do seu setup né Dos seus ajustes Bom Tá aí rapaziada É isso aí Mais um vídeo de teste de velocidades Isso aí Muito obrigado pela visualização E até meu próximo vídeo Tchau Tchau